O que ela pensa que eu sou? Me odeia e nem conheço, pra essas minas eu sou do No baile me encarando, eu sorrindo, vou dançando e só com a bunda balançando Se fala mal de mim pros outros corações Foda-se eu nem ligo, vai agradecer a Deus que eu não quero seu marido O que ela pensa que eu sou? Me odeia e nem conheço, pra essas minas eu sou do Apenas meu desprezo, no baile me encarando, eu sorrindo, vou dançando e só com a bunda balançando Cá bunda balançando e só com a bunda balançando Cá bunda balançando e só com a bunda balançando Cá bunda balançando e só com a bunda balançando Cá bunda balançando e só com a bunda balançando